Olá, bem-vindos a mais uma aula de manutenção industrial. A temática da nossa aula de hoje é ferramentaria e acessórios. Então, basicamente, nós vamos focar aqui em ferramentas manuais, inicialmente na nossa lógica de abordagem, apesar de existirem outros tipos de ferramentas. Então, vamos dar uma passeada aí, galera, nesse mundo da ferramentaria. Bem, os objetivos, então, são mostrar para vocês as principais ferramentas, as principais acessórios que são utilizados aí na indústria, na prática, né, do cotidiano de um técnico mecânico. E a gente vai dar uma passada aí por todos esses itenzinhos aí que estão aparecendo na tela. Vamos falar um pouco de alicates, chaves de AP, coquímetros, calibradores, entre outras ferramentas. Nesse primeiro slide aqui, eu coloquei para vocês algumas marcas, né, que são muito fortes no mercado de ferramentas, né. Muitas delas vocês já conhecem, já viram, né. Ou já têm em casa, já mexeram, né. E essas marcas aí vão ser importantes, né, mais para frente, para que a gente faça alguns trabalhos, alguns projetos, algumas ideias na cabeça, e a gente mexer com alguns manuais de fabricantes, algumas especificações de grandes fabricantes de ferramentas, e aí a gente vai desenvolver juntos essa lógica aí para fazer alguns projetos por essa disciplina, tá. Então, vou começar trabalhando devagarinho para vocês aí o primeiro item, que seriam os alicates. Então, veja, o alicate basicamente é uma ferramenta fabricada aí por forjamento, por produção. É uma ferramenta que normalmente tem as suas pontas, né, ou partes de cortes temperadas ou revenidas. Então, vamos aqui fazer um linkzinho aqui, onde você já ouviu essa palavra temperado ou revenido. Você já fez a disciplina de materiais, então você já viu um índice de aço, de uma forma geral, e você vai fazer uma matéria de tratamento térmico, que na verdade já fez quem é do comitante, né, no segundo módulo, que falava sobre esses tratamentos de tempo, né, de revenimento. Basicamente, um aço temperado ou revenido é um aço que passou por um tratamento térmico para aumentar a sua resistência mecânica, sua gloria, etc. E muitas vezes isso é necessário para poder fabricar uma ferramenta que resista as condições de trabalho. Ou seja, resista aquilo que ela se propõe a fazer, ok? Então, principais tipos de alicate, pessoal. Alicate universal, de corte, de bico, anéis. Então, a gente vai ver agora na sequência esses tipos de alicate aí, começando pelo alicate universal. Bem, todo mundo já deve ter visto um alicate universal, né, então, vamos lá. Um alicate, basicamente, ele é constituído, né, por esses braços, né, essa articulação aqui no meio que consegue dar a abertura, né, o giro do alicate. E aí você tem, por exemplo, aqui nesse alicate aqui nessa foto aqui, você tem uma zona estriada, que é uma zona de pé, para poder fazer, para segurar uma determinada peça, ou parafuso, ou o que seja. E você tem uma zona de corte, né, que é uma zona aqui onde você tem um fio de corte, ok? Você vê esses alicates, eles podem ter os formatos mais, né, estranhos possíveis. Então, você pode ter um alicate reto, você pode ter um alicate curto, depende da funcionalidade de cada tipo de ferramenta, ok? E, basicamente, as funções do alicate são segurar, cortar e dobrar, ok? Ele pode ter esses braços aqui dentro isolados ou não, tá? Vai depender do tipo de serviço que você vai executar com o alicate. Normalmente, aí, para serviços com eletricidade, você vai usar sempre alicates isolados, né? Então, você tem que ver para que você vai estar utilizando aquela determinada ferramenta. Bem, na sequência, alicates de corte, esses também muito comuns. Na prática, você já deve ter visto isso aqui com uma eletricista que foi a tua casa ou alguém fez uma instalação elétrica de uma loja e você estava aberto e o cara cortava fio de internet para instalar cabeamento de internet ou fios de corda mesmo de instalação elétrica para passar nos eletrodutos, etc. Então, é um alicate de corte muito utilizado aí na prática. Ele pode ser um alicate de corte frontal, ou seja, somente com essa zona frontal aqui com fio de corte ou ele pode ter toda uma aresta corpante, como é o caso desse alicate aqui, tá? Função principal, como a gente já abordou, corte de chapas, arames e fios, ok? Bem, próximo tipo de alicate, alicate de bico, ok? Então, alicate de bico, ele pode ter diversas variações. Então, aqui, por exemplo, você tem uma caixazinha aqui de um fabricante de um jogo de alicates de bico, onde você tem quatro tipos aí de alicates de bico diferentes, ok? Então, muito utilizado aí em serviços de mecânica e eletricidade em geral, tá? E é um alicate muito versátil, né? Então, veja, tudo em ferramentaria vai estar baseado no seguinte. O que que eu preciso fazer e a seleção da ferramenta adequada? Então, o técnico em mecânica, ele tem que ter esse domínio sobre o ferramental clássico para falar o seguinte, olha, eu tenho que cortar um fio, vou utilizar esse tipo de alicate. Eu preciso de um alicate de bico, por exemplo, numa situação específica tal. Então, você vai ter que criar, digamos assim, pessoal, essa analogia na sua cabeça do tipo de ferramenta adequada a um determinado tipo de serviço, tá? Essa maturidade que a gente espera criar nessa disciplina de manutenção mecânica e na nossa carga horária prática aí no laboratório, que a gente vai fazer depois nos nossos projetos. Bem, alicates para anéis. Então, por exemplo, esses anéis aí são muito utilizados para travamento axial de eixo. Você instala, por exemplo, o eixo no mancal e aí, na frente do eixo, você coloca esse anelzinho de restrição de movimento. Para que que ele serve? Na hora que o eixo estiver girando, ele estiver em condição de serviço, pode haver uma tendência do eixo de se deslocar axialmente. E aí, o anel ali preso, ele vai fazer o quê? Vai fazer essa restrição. Ele não vai deixar que o eixo se desloque axialmente. Para colocar ou para retirar esses anéis, perceba, você tem um alicate para anéis, um alicate específico para esse tipo de elemento de fixação. Vocês já devem também ter visto no elemento de máquina esses anéis aqui, que são elementos de fixação. Na sequência, alicates de pressão. Qual é a diferença desse tipo de alicate em relação aos outros? O objetivo desse alicate é dar um aperto firme nas peças. E esse aperto firme é regulado por este parafuso aqui, como vocês podem observar na figura. Você vai girando esse parafuso com a mão, você vai calibrando esse parafuso, e você vai dando mais pressão ou menos pressão no alicate. Além da questão da pressão, a pega desse alicate pode ser feita por esse bico estriado aqui, como é o caso desse e o caso desse. Ou a pega pode ser ajudada com uma pega de corrente. Então, você pode envolver aquilo que você quer dar o aperto com a corrente, calibrar a sua pressão aqui e efetuar o aperto com o alicate de pressão. Seguindo, nós temos os alicates de eixo móvel. Esses alicates muito utilizados na parte hidráulica, que mexe muito com o hidráulico, a gente deve ter visto nesse alicate. O que acontece? Esse alicate tem um caminho, um trilho aqui, e você consegue, através dessa peça aqui, regular o nível de abertura dessa boca do alicate. Então, isso aqui para se ajustar ao diâmetro que você quer fazer a pega no alicate. Então, esse aqui é mais utilizado para questões hidráulicas. Bem, na sequência, alicate de rebite. O que acontece? Quando você tem um rebite de pop-up, que vocês também viram no elemento de máquina, que é isso aqui, você tem uma haste, você tem uma cabeça, você posiciona o rebite. Você vem aqui do lado da haste e você encaixa o alicate rebitador. Esse alicate rebitador, ele vai tracionar, ok? O mandril dele vai tracionar a haste. Essa cabecinha aqui do rebite vai entrar e depois você corta a haste e conclui a rebitagem. Aí faz o acerto com o martelo do lado que você tracionou. Então, tem uma ferramenta específica para fazer rebite. Nesse caso, rebite em pop-up, que é o alicate rebitador ou rebitadeira. Ok? Como a gente, na prática, chama mais de rebitadeira, às vezes a gente não sabe que a classificação formal desse sujeito é um alicate. Mas essa é a realidade da classificação. Bem, até aqui, ok? Vamos seguir em frente. Trocando agora de classe de ferramenta, terminados os alicates, a gente vai para as chaves de aperto. Então, o que são chaves de aperto? Basicamente são chaves, ferramentas que utilizam o princípio da alavanca, ou seja, uma força aplicada a uma distância do ponto de giro, gerando um torque, ok? Então, eu tenho uma posição de pega aqui na chave, eu tenho, como se diz, o centro de giro a uma determinada distância. Na hora que eu aplico a força aqui, isso aqui vai gerar outro torque, um momento que vai girar e vai desapertar ou apertar a minha tensa. Bem, material de fabricação desses camaradas. Normalmente são aços-ferramenta. Então, aços com elementos de liga como vanadio, cromo, e esses elementos de liga são adicionados ao aço para poder conferir propriedades mecânicas como maior resistência, maior dureza, que são necessárias para as condições de trabalho das ferramentas. Vamos lá. Tipos de chave de aperto que a gente vai... está trabalhando aqui, vou dar só e é uma visão geral. Vamos trabalhar chave de boca, chaves combinadas, chaves Allen, chaves soquete. Então, vamos lá agora, digamos, destranchar essas chaves aí devagarinho em mão. Tá? Para quem nunca viu essas coisas, tá? Pessoal, só fazendo uma pequena observação. Não se preocupe se você nunca viu nenhum desses tipos de chave, se você é um aluno que entrou no curso de mecânica, mas você não tem ainda essa base dessas ferramentas, você nunca mexeu com isso dentro de casa, não se preocupe, tá? O curso técnico, ele é para isso. Ele vai te ensinar do zero para que serve cada ferramenta, vai te apresentar essas ferramentas, vai pegar nessas ferramentas, vai utilizar. Então, não se preocupe, tá? Que você vai ter uma forma de aprendizado normal, tá bom? Quem já viu, né? Já tem o benefício de estar revisando aí esses camaradas e aprendendo um pouquinho mais da teoria e da física por trás dessa coletora, tá? Bem, retomando aqui, chaves de boca, ok? As chaves de boca, elas podem ser únicas, né? Simples ou ter uma boca de um lado e uma boca de outro, tá? Parâmetros construtivos, por exemplo, dessa chave. Se você entrar no manual de um fabricante de chaves de boca, você vai ver que ela tem uma espessura, tem um desenhozinho aqui nessa parte verde aqui, indicando aqui a espessura da chave. Você vai ver que o corpo da chave, em relação à cabeça, eles têm uma determinada desfasagem angular, tem uma inclinação. Então, por exemplo, aqui tem, por exemplo, o número de grau de inclinação da cabeça em relação à haste da chave, e você tem o comprimento dessa chave aí. Quando você chega, por exemplo, numa loja, para você comprar, por exemplo, uma chave ou um jogo de chaves, você vê que, normalmente, essas chaves dentro de um estojo, de um kit, elas vêm numeradas, tá? O número da chave, e também elas vêm com um numeral aqui indicando o tamanho da boca. Então, o que acontece? A gente vai aprendendo na prática do laboratório o que esses números significam, quando que eu pego uma chave 13, uma chave 15, uma chave 17, tá bom? Então, a gente vai associar essas coisas aí na prática, tá bom? Vocês podem perceber também outras particularidades. Por exemplo, o fundo aqui da boca, ele pode ser tanto no formato adequado ao sextavado, quanto no formato arredondado, isso vai depender de cada fabricante, tá bom? E essas são as chaves de boca muito comuns, tá bom? muito utilizadas e, basicamente, usadas para apertar e desapertar parafusos e portas, ok? Seguindo em frente, nós temos as chaves de boca ou chaves estrela, né? Também chamado de chave de estria. Então, o que que acontece? Essa, por exemplo, aqui, todas elas, na verdade, são chaves mistas. Você tem boca de um lado e você tem uma chave de estria ou de estrela do outro lado. Bem, descrição dela é isso aqui. A utilização principal é quebra de aperto ou você dá um aperto final no parafuso. Então, a chave estrela, ela não é feita para que você posicione o parafuso para que você encoste a aproximação do parafuso e você termine o aperto, tá bom? Ela só é utilizada na parte final para você dar um aperto final no parafuso ou para você quebrar um aperto. Exemplo de onde você precisa quebrar um aperto. Você vai desmontar uma máquina cujo parafuso e a porta estão oxidados. Então, aquele ali está bem travado. Você pega uma chave daquela ali de boca, você vai dar uma quebra nesse aperto primeiro e depois você vai pegar uma outra chave para poder efetuar toda a desparafusada. Ok? Bem, na sequência, nós temos outros tipos de chave. Você pode ter, por exemplo, uma chave que é estria dos dois lados. Você pode ter um outro tipo de chave de boca, por exemplo, aqui ó. O cruzé está utilizado, por exemplo, para poder tirar parafuso que fixa a roda de automóvel. Então, toda vez que você vai no borracheiro, por exemplo, ele tem que tirar a roda do seu carro lá para fazer testagem de estanqueidade do pneu, para ver se o pneu está vazando ou não está. Ele vai pegar uma chave dessa aqui para poder soltar os parafusos. Perceba que a alavanca dela tem um comprimento considerável para que, quando o cara der a pega ali, com o pé ou com a mão, ele consiga forçar a chave e consiga o toque necessário para poder fazer a retirada do parafuso. Tá bom? Então, esses tipos de chave aqui, chave copo, chave estria, chave em formato de cruzeta, elas são muito comuns. Tá? Bem, você também tem chaves de boca do tipo regulável. Então, o que acontece? Aqui, novamente, eu vou me voltar para o pessoal da hidráulica. Tá bom? Então, quando você tem aqui, por exemplo, a necessidade de mexer com uma tubulação, tá? Só um minutinho, pessoal, que eu vou dar uma acertadinha em vídeo. Voltando. Ok. Então, continuando. Quando você tem necessidade, por exemplo, de fazer... Acho que agora voltou certinho. Se você tem necessidade de fazer um serviço de hidráulica em tubulação, você vai ter que usar ou uma chave em inglês ou uma chave de grupo. O que que são essas chaves? São chaves de boca com regulagens. Então, você observa aqui, por exemplo, nessa ilustração acima, que você tem um parafuso. E se você pegar esse parafuso e você girar ele com a mão, você vai abrindo ou fechando essa boca. Você vai regulando. E aqui, por exemplo, nessa chave aqui e nessa aqui, você tem uma porta reguladora. Mas, na verdade, é a mesma coisa. A ideia é que você gire esse elemento e que você faça abertura e fechamento de grupo. Isso aqui também é muito utilizado. Então, dependendo... Se você tiver a regulagem por parafuso, essa chave é chamada de chave inglesa. Se, por outro lado, você tiver essa regulagem por porta, essa chave é chamada chave de gris. Isso aqui é muito utilizado por bombeiro hidráulico, por pessoal que trabalha com encanamento, tá bom? E essas chaves podem ser de grande porte. Uma chave grifo dessa é enorme. Às vezes é uma chave de, sei lá, 80 centímetros. Uma chave grande, né? Quase metro, às vezes, dependendo. Então, são chaves de grande porte. São chaves que podem dar um valor elevado. Eu não sei se a gente tem essas chaves lá na nossa oficina, mas, se a gente não tiver, eu arranjo uma aí para poder levar para a aula para mostrar para vocês direitinho, tá bom? Bem, seguindo em frente, essa aqui, todo mundo que já mexeu um pouquinho na própria bicicleta conhece, né? O que é a chave Allen ou a chave hexagonal? Ela é utilizada para parafusos, cuja cabeça é um sextavado interno. Ou seja, a cabeça do parafuso tem que ser sextavada, mas é um sextavado interno. Então, a chave é lá dentro desse sextavado interno. Normalmente, quando você vai comprar uma chave Allen, ela é vendida em kits, em jogos de seis e sete chaves. E, por exemplo, para eu desparafusar um Allen, onde eu tenho uma restrição, eu tenho uma peça de um lado, uma peça de outro, e eu não tenho espaço para o cabo da alavanca para poder dar o torque, você tem, por exemplo, a opção disso aqui, que é, digamos, uma versão um pouco mais compacta, onde você só tem um trecho reto que vai encaixar, na verdade, na cabeça do parafuso, e você consegue fazer esse torque girando essa estrela, essa espécie de estrela que está mostrada aí na figurinha. Então, essa aqui também é uma opção muito utilizada em bicicleta. Você vê a galera mexendo com bicicleta usando muito isso. A chave Allen é muito comum no dia a dia. Gabinete de computadores, você usa a chave Allen para montar cadeira de escritório, a parafusagem da cadeira de escritório é toda com Allen. Bicicletas é tudo com Allen. Então, a chave é muito comum. Seguindo em frente, pessoal, chave radial e chave de pinos. Para que serve essa chave radial e chave de pinos? É uma chave que encaixa em uma determinada saliência, uma rosca interna, uma saliência que a peça tem. Por exemplo, olha só. Como essa peça tem essas reentrâncias, essas saliências, e a chave vem e encaixa justamente nessa reentrância da peça. Então, aqui, por exemplo, essa chave com esses dois, pinos vão encaixar aqui nessa aliança da peça. E aqui a gente tem um exemplo prático, que seria um eixo com um rolamento. Ok? E essa chave aqui, dessa marca SKF, da mesma marca desse rolamento, você vê que ela tem um encaixe perfeito em cima do rolamento, encaixa uma garra aqui, e na hora que você torqueia ela vai conseguir folgar o rolamento. Então, uma das grandes utilidades aí da chave radial ou da chave de pinos, é remoção de rolamentos, que são elementos de apoio, que vocês também já viram no curso de elementos de máquina, lá para trás do curso. Bem, chave de corrente, essa aqui todo mundo já viu na hora que foi no posto de gasolina, por exemplo, e viu o camarada colocar o teu carro no elevador, e aí, para fazer o aperto e o desaperto do filtro de óleo, o camarada passou essa corrente em volta do filtro, fixou direitinho, torqueou e o filtro soltou. Então, o que acontece? É feita para isso aí, você pode ter outras aplicações em linha pesada, ou seja, em maquinário pesado, ok? Ou aplicações leves, como o exemplo que eu dei aí, da troca de filtros e etc., em automóveis, ok? Com chave de corrente, mais um tipo de chave aí, tá? Essa aqui é muito comum, chave soquete, né? Para que serve a chave soquete? A chave soquete, ela basicamente é uma substituta aí das chaves de estria e da chave de boca, ok? E ela foi feita para acessar locais aí onde a geometria da máquina ou da peça não favorece muito, são locais de difícil acesso. Então, o que acontece? Você tem uma manopla, uma alavancazinha aqui, ok? E você tem, às vezes, um extensor aqui que você coloca, e depois você ainda fixa o cachimbo aqui nessa parte. Então, você consegue acessar, por exemplo, regiões de motores de carro onde você tem uma restrição, você não conseguiria colocar a mão ali para poder acessar aquele local. Então, você utiliza, por exemplo, um cachimbo, você utiliza uma chave soquete, ok? Normalmente, quando você vai numa loja de mecânica e tal, essas chaves de cachimbo, elas são vendidas por kitzinhos assim. Você já tem cachimbo de vários diâmetros, você tem a manopla principal, você tem alguns extensores e aí você compra uma série de acessórios aí para poder, digamos assim, dar mais versatilidade ao uso do seu conjunto de cachimbo. Bem, dando continuidade aqui, chaves de fenda, tá? As chaves de fenda seguem a mesma lógica de outras ferramentas feitas de aço carbono. Normalmente, a punha, ou a parte da frente da peça que fica em contato com outras peças, ela vai ser tratada termicamente, temperada e remunida, ok? E aí você pode ter fendas de diversos formatos. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem a lógica aqui. A fenda, o formato da chave de fenda, remete à fenda do parafuso. Então, o que acontece? Se o parafuso tem uma fenda simples, aí eu vou usar uma chave igual essa pretinha aqui, uma chave de fenda simples. Se o parafuso tem uma cabeça com fenda cruzada, eu vou utilizar, por exemplo, uma chave Phillips e assim por diante. Então, os tipos de chave dependem dos tipos de cabeça de parafuso, ok? Mais o que eu tenho para falar aqui? Acho que aqui é só, ok? Próximo tipo de chave, chave de batida, né? Essa aqui mecanicou essa, chave de impacto, de dar porrada. Então, o que acontece? Essas chaves são utilizadas para normalmente soltar e apertar porcas e parafusos de segurança, ok? Ou quando o parafuso e a porca estão oxidados. Então, acho que eu já até citei mais para trás, ok? Então, o que acontece? Normalmente, você pode ter uma chave de acionamento manual, que são essas duas aqui. Ou seja, você vai colocar lá e vai bater na parte do cabo, nessa parte de trás aqui do cabo. Você vai bater com a mão. Ela é feita para isso, ela resiste a esse impacto. Ou você vai fixar a chave e você vai aplicar aí o impacto com uma ferramenta elétrica ou uma ferramenta pneumática. Dependendo do porte do parafuso que você quer tirar, de onde ele está localizado e do tipo de maquinário, maquinário muito pesado, você não consegue retirar um parafuso desse com a força de um homem só. E aí você tem que utilizar, por exemplo, um aparelho elétrico ou pneumático para poder fornecer a força necessária para fazer a retirada ou a... Bem, então, encerrando aqui essa parte, pessoal. Recomendações gerais de uso das chaves para que a gente use a chave de forma correta, né? E a gente conserve as nossas chaves aqui. Primeiro item. Elas sempre devem estar justas, né? Nas parafusos ou porcas. Ou seja, você nunca pode utilizar uma chave maior ou inadequada para aquele diâmetro nominal de parafuso ou porca. Segundo. Tirando as chaves de impacto que a gente acabou de ver, que você pode dar porrada nelas, você não pode bater nas chaves. Tirando as chaves de impacto, chave de aperto não foi feita para bater. Se você ver o cara fazendo isso na chave, logo, logo essa chave vai estragar e você vai perder o investimento que você fez nessas ferramentas. E a gente já sabe que essas ferramentas boas não são baratas. Ok? Sempre. Depois que você utilizou a chave, sujou de graxa, empoderou, limpa a tua chave. Faz a higienização da sua ferramenta. E guardá-la sempre no local apropriado e organizado. A gente vai ver que no nosso laboratório, na nossa oficina, a gente tem um painel, né? E hoje as chaves estão organizadas e penduradas. E, na medida que você usa as suas chaves, você tem que pegar, limpar e recolocá-las no local adequado para que outras pessoas possam executar outros procedimentos com tranquilidade depois. Tá? Então... Bem, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou rachar essa aula, vou quebrar essa aula em duas partes. Essa foi a primeira parte, partindo da aula de ferramentaria. e, na próxima parte, a gente continua com o restante dos conteúdos associados à ferramentaria e às associações. Obrigado aí e até mais. Obrigado.